MISSÃO COMPLETA Bom trabalho! O meteoro está seguro em nossas mãos! MISSÃO COMPLETA Bom trabalho! O meteoro está seguro em nossas mãos! O resort do Jake pode reabrir agora! MISSÃO COMPLETA O resort do Jake está pronto! O resort do Jake pode reabrir agora! MISSÃO COMPLETA O resort do Jake está pronto! A linheta está segura! MISSÃO COMPLETA Você achou galinheta! A linheta está segura! MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA Você achou galinheta! MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA Vamos levá-lo de volta para casa! MISSÃO COMPLETA Carlos está seguro! MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA MENDE E SUA FAMÍLIA MENDE E SUA FAMÍLIA ESTÃO SEGUROS MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA Nós salvamos a Bahia da Aventura MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA MISSÃO COMPLETA Fantasticão! Estabeleceu um novo recorde! Minijogo completo! Fantasticão! Estabeleceu um novo recorde! Cão! Estabeleceu um novo recorde! Minijogo completo! Boa tentativa! Biscoito canino! Acabou! Acabou! Minijogo completo! Fantasticão! Estabeleceu um novo recorde! Acabou! Minijogo completo! Fantasticão! Estabeleceu um novo recorde! Acabou! Minijogo completo! Minijogo completo! Boa tentativa! Minigames! Bug do filhote! Banquete do sim! Aventura! Vista de obular cor! Para o céu! Minijogo completo! Boa tentativa! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL